Construindo Palavras Adivinhe quem eu sou? Sou dentuço e adoro cenoura. Meu nome tem seis letras. Descubra meu nome e escreva em seu caderno. 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 Agora vamos conferir. Mas não se apresse. Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade. Leão Adivinhe quem eu sou? Fujo dos gatos e adoro queijo. Meu nome tem quatro letras. Descubra meu nome e escreva em seu caderno. Agora vamos conferir. Descubra meu nome e escreva em seu caderno. 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 Agora vamos conferir. Mas não se apresse Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Pato Adivinhe quem eu sou Vivo no mar, sou feroz e sou artista de cinema Meu nome tem sete letras Descubra meu nome e escreva em seu caderno Mas não se apresse Se não der tempo, pause o vídeo e faça com calma a atividade Agora vamos conferir Tubarão Tubarão Música Legenda por Sônia Ruberti